E olha só, ainda em Rio Preto, um problema antigo anda preocupando os moradores e também as autoridades. Os motoristas de caminhões que transportam combustíveis, que não podem estacionar no perímetro urbano, estão ignorando as placas e param livremente em ruas e avenidas dos bairros. Dona Nilza já cansou de reclamar. Ela mora perto de uma distribuidora de combustíveis. E há mais de 30 anos, os caminhões que fazem o transporte desse tipo de produto param na rua dela. O medo é companhia constante. E a gente tem noção, sabe, que se pegar fogo um caminhão de Ezequiel e der uma explosão, a gente vai tudo pelos ares. Este motorista, que preferiu não se identificar, defende a classe. Ele afirma que os profissionais não têm opção. Nós chegamos para carregar, não tem parte da transportadora e não tem parte da empresa. Então nós é obrigada a parar aqui para carregar. E geralmente eles chamam as polícias, porque é área proibida, né? Então acaba gerando multa ainda para nós. E nesta briga, os dois lados têm um pouco de razão. Por isso, a questão preocupa tanto autoridades municipais e de segurança. O desafio agora é encontrar uma solução para essa demanda. Nesta reunião convocada pelo Conselho de Segurança de Rio Preto, vários especialistas em diversas áreas vão discutir caminhos que atendam às necessidades de todos. O Consegue está procurando junto aos órgãos públicos um bom entendimento para poder intervir nessa situação e evitar um dano futuro muito grande para o nosso município com perca de vidas. O risco envolvendo o transporte de produtos inflamáveis, como é o caso do combustível, é grande. Por isso, a preocupação também tem que ser. As ações são no sentido de evitar qualquer prejuízo. Os perigos são de explosão de grande proporção e também de contaminação do meio ambiente. O movimento de caminhões nas proximidades das distribuidoras de combustíveis em Rio Preto é intenso. O ideal seria que esses veículos parassem em pontos de apoio no entorno da cidade, o que não acontece. Deveria esses veículos estacionar em pontos de apoio, já previamente estabelecidos pela ANTT e pelas próprias transportadoras de produtos, onde pudesse ter aí uma vigilância de outurna quanto a esses veículos estacionados, para que para isso o motorista pudesse se ausentar, pudesse fazer as suas refeições, usar o banheiro, pernoitar. A multa aplicada no caso de infração parece não coibir motoristas e empresas do setor. E esta é mais uma razão para que poder público e entidades de classe somem esforços para impedir que algo grave aconteça. Bom, como poder público municipal, nós estaremos atuando firmemente em duas áreas, duas frentes. Uma na reeducação desses motoristas, bem como as empresas que eles representam, e também na autuação, na penalidade administrativa, uma vez que é proibido o estacionamento desses veículos com cargas perigosas no perímetro urbano.